Clash of Clans Dicas, visite agora! E aí Clash of Clans, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, como vocês souberam aí, há um tempo atrás, alguns dias atrás eu coloquei um vídeo Falando que, acho que foi ontem, bom, não sei Falando sobre o meu novo deck, um deck Double Príncipe com os Guardas, cara E eu percebi que esses Guardas, eu subestimava muito esses Guardas Deem uma olhada nessas batalhas que eu reservei, trouxe duas batalhas pra vocês hoje E vocês vão ver aí que os Guardas ajudam demais nesse deck E cara, eles são muito top, são muito fortes Vocês estão vendo ali que eles conseguiram bater ali, destruir o Gigante Real Que antes eu só conseguia fazer facilmente com os Bárbaros Eles conseguiram bater ali no Gigante Real, destruir o Gigante Real Contra-atacar, você vai ver que os Barbos também, os Guardas conseguem também Se defender muito bem contra o Corredor E cara, os Guardas estão dando uma diferença danada nesse meu deck, cara Eu participei de um torneio e percebi que os Guardas estão fazendo a diferença nesse meu deck, cara Porque eles são muito rápidos, eles batem muito E eles tem a questão do Escudo, cara Pra defender com o Spark é muito legal O Spark tá armado, se você não tiver Zap Você pode soltar eles em cima do Spark O Spark vai bater independente da força do dano que ele dá nos Guardas Os Guardas somente vão perder o Escudo E aí eles continuam batendo no Spark até que ele morra É muito top, cara Funciona muito bem E cara, eu tô me adaptando muito legal E os Guardas estão pra... Eu até brinquei e falei Os Guardas estão muito OP, cara O negócio tá muito top Os Guardas estão precisando ser nerfados Nem ouça... Pelo amor de Deus Não ouça isso não, Supercell É brincadeira, Supercell É brincadeira Vocês estão vendo aí que eu já consegui levar a torre da esquerda Desse meu adversário com o Double Príncipe E os Guardas vão fazendo a parte de defesa e contra-ataque Ajudando os Príncipes a fazer um contra-ataque muito top E conseguir aí mandar bem nesses ataques, nessas batalhas no Clash Royale, cara Cara, eu me surpreendi demais Eu até falei com o pessoal, com o Flakes, com o Molizani, com o Rafa Que eu não usava os Guardas Nunca tinha usado Eu nem sequer tinha atualizado E aí na hora que ele falou Ah, tenta trocar a P.E.K.K.A. pelos Guardas, cara Aí eu falei, ah, beleza, eu troquei Aí na hora que eu vi eu falei, nossa, eu nunca atualizei Aí eu fui atualizando, acho que atualizei até o nível 3, se não me engano Se não me engano foi o nível 3 Aí eu pus pro 2, pus pro 3 e falei, ah, vou testar E aí fui testar, cara Me surpreendi demais, cara Vocês estão vendo ali, ó A primeira batalha já foi pro saco 3x0, Double Prince Com os Guardas OP E, rapaziada, eu vou trazer mais um vídeo aí pra vocês rapidinho também Vocês vão estar dando uma olhada aí Cara, os Guardas estão realmente me surpreendendo E na hora que eu evoluí eles, eu falei, meu, agora eu quero só evoluir eles Eu quero crescer eles, quero melhorar eles Pra poder, imagina esses caras no nível 5 aí, mano Mano, é top demais, rapaziada É carta muito boa mesmo, eu não dava nada pra esse Olha lá, os Guardas ali, ó Batendo, dando uma... Na verdade eles fazem muito bem os papéis dele Que é distrair Porque aí você vem por trás com uma outra top Pra bater e ganhar das tropas que eles estavam distraindo Pra se defender do Spark Se defender do Corredor Da mesma forma que o Bárbaro faz com os Corredores Eles também conseguem fazer Cara, contra Mineiro Quando o cara joga o Mineiro lá embaixo No coletor de Chir Como se o cara colocasse ali, ó Colocasse ali o Mineiro no coletor de Chir Eu ia jogar os guardas em cima pra poder me defender E ia dar certo também Então, cara, tá funcionando demais Eu tô gostando demais Espero que vocês testem aí Cara, não subestimem o poder do guarda Eu... dos guardas Eu achei que eles fossem muito ruins Mas, realmente, cara Me surpreendi e gostei demais Vocês tão vendo ali que eu derrubei a primeira torre ali da esquerda Também da mesma forma E aí eu vou batendo ali Double Principe Com Mago de Gelo e Princesa por trás E vamos derrubar ali a torre principal também Nesse caso Beleza? Então é isso aí, rapaziada Só um recado rápido Os guardas estão top Não esqueça de se inscrever no canal Se você é novo no canal Deixa aquele like pra eu fortalecer E não me venham com papagaiadas É nóis Fui! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto